Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre os hábitos dos animais noturnos. De uma forma geral, todos os animais possuem hábitos e costumes, seja para buscar alimentos, para se alimentar ou até mesmo para descansar. Dependendo dos hábitos de um animal, ele pode ser classificado como animal diurno ou como animal noturno. Os animais diurnos são todos aqueles animais que costumam realizar suas atividades ao longo do dia e durante a noite eles dormem e descansam. Já os animais noturnos fazem o contrário. Eles realizam todas as suas atividades ou a maioria delas ao longo da noite e durante o dia é que eles dormem e descansam. A definição de animais diurnos e noturnos se dá para cada tipo, cada espécie e leva em consideração os hábitos desses animais. Por exemplo, os animais diurnos são menos sensíveis à luz, já que existe a luz natural do sol ao longo do dia. Por outro lado, os animais noturnos costumam ser mais sensíveis à luz, para que assim eles consigam aproveitar o máximo de claridade dada pelas estrelas e pela lua ao longo da noite. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre os animais noturnos. Como eu falei com você, os animais noturnos costumam possuir maior sensibilidade à luz, mas essa não é a única característica observada nesses tipos de animais. Além da supervisão, alguns deles desenvolveram melhor a audição e o olfato, justamente por viverem durante esse período do dia. Cada tipo de animal tem a sua habilidade especial, algo que os diferencia dos demais. Essas habilidades foram surgindo com o tempo, ou seja, os animais foram se modificando ao longo do tempo e aqueles que estavam mais adaptados às condições do ambiente em que viviam sobreviveram e se reproduziram. Isso ocorreu através de um longo período de evolução e também através de um processo conhecido como seleção natural. Por exemplo, os que estavam adaptados a viver durante a noite acabaram sobrevivendo, e os que estavam adaptados a viver durante o dia, aos pouquinhos foram deixando de existir. Independente do motivo, uma coisa é certa. Esses animais desenvolveram hábitos que são realizados ao longo da noite. Mas quais são esses animais? Existem muitos, incluindo o morcego, o rato, a barata, a coruja, a centopeia, o vagalume, o leopardo e as cobras. Eu vou conversar aqui com você sobre quatro desses animais, principalmente devido às suas particularidades visuais, auditivas ou olfativas. E o primeiro animal que eu vou conversar com você é o morcego. O morcego talvez seja o animal que melhor representa a vida noturna. Durante o dia, ele fica escondido em cavernas ou brechas escuras descansando. Aí, quando a noite chega, ele sai à procura de alimentos. Nem todos os morcegos se alimentam de sangue. A maioria gosta de pequenos insetos e frutas. Por viverem à noite, eles adquiriram uma habilidade muito interessante, a ecolocalização. A ecolocalização funciona como se fosse um radar, no qual o morcego emite um som que não é perceptível aos ouvidos humanos, mas ele consegue ouvir. Quando esse som toca em alguma superfície, ele retorna aos ouvidos do morcego e dá ao animal a percepção necessária para que ele desvie do obstáculo ou avance até ele, caso seja uma presa. Outro animal noturno interessante é o rato, que é um animal com uma habilidade olfativa muito grande. Ou seja, ele sente o cheiro e identifica o cheiro das coisas com muita facilidade, o que facilita ir muito na hora de buscar alimentos. Além disso, ele tem a capacidade de separar vários aromas e farejar dois aromas diferentes, um com cada narina. E isso não é tudo, pois quando essa informação vai para o cérebro, o cérebro desse animal vai dizer para qual lado ele deve se mover. Então, não há dúvidas. O rato tem um super olfato e é algo que auxilia em sua própria sobrevivência. Outro animal bastante conhecido por sua vida noturna é a coruja. A coruja possui a habilidade de supervisão. Ela não enxerga colorido, porém, isso não é um problema, já que ela pode enxergar um pequeno alvo a cerca de 10 metros de distância e com baixa luminosidade. Devido a essa habilidade, a coruja é considerada uma excelente caçadora. Para terminar, em relação aos animais noturnos, eu não posso deixar de falar do vagalume. O vagalume, ou pirilampo, é um inseto de hábito noturno que tem como característica marcante a bioluminescência, que é a capacidade de produzir uma luz visível. O vagalume utiliza a própria luz para encontrar seu parceiro sexual e se reproduzir. Enfim, meu amigo ou minha amiga, esses são alguns dos animais noturnos que a gente pode conversar. É claro que existem muitos e muitos outros, mas pelo menos você já começou a perceber algumas das características mais marcantes desses tipos de animais. Quero aproveitar aqui o momento e deixar para você um grande abraço e até a próxima!